A ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o vice-governador do Rio Grande do Sul e a secretária estadual da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural, juntamente com uma comitiva, visitaram a propriedade rural de Dirceu Segato, em Buriti, no interior do município de Santo Ângelo, um dos municípios atingidos pela estiagem. Em seguida, a comitiva se reuniu com lideranças locais em um auditório da Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões. No encontro, produtores e representantes de entidades rurais apresentaram a situação da região. De acordo com a ministra Tereza Cristina, no momento é impossível mensurar os prejuízos da estiagem. Eu acho que a gente não pode ainda dar números, pode chover, tem lavouras que se recuperam, outras não. Tem graus diferentes de recuperação. Então, eu acho que a gente tem que acompanhar, monitorar, para a gente ter as ações que a gente pode propor, para mitigar, enfim, todos esses problemas que enfrentam esses quatro estados. Então, vir logo para a gente poder já ir tomando algumas decisões na área pública. O que nós não podemos ter? Gente saindo da produção. Então, nós temos essa preocupação de resolver a tempo para minimizar. Resolver tudo, não vamos conseguir. Mas, dá alguns caminhos, nós podemos fazer isso se fizermos rápido e agora. E nós temos que ver o que pode ser feito. Ninguém veio aqui dar falsas esperanças. Nós iremos ouvir para ver depois o que é que a gente pode fazer. E é muito triste a gente ver o produtor que trabalha, quer plantar, planta, põe adubo, põe semente de boa qualidade. E depois a gente tem essa frustração. Estamos aqui em Santo Ângelo acompanhando a visita da ministra da Agricultura, Tereza Cristina. Eu quero aqui dizer que a nossa reunião foi muito boa. Fizemos uma visita, acompanhamos uma visita da ministra a um produtor rural. A ministra e toda a sua equipe tiveram condições, portanto, de verificar em loco, no local, as condições severas da estiagem daqui no município de Santo Ângelo, enfim, em todo o estado. Também é importante dizer, e isso retrata este momento, nós estamos já com 200 municípios com decreto de emergência. Temos outros 26 municípios que já fizeram a sua inscrição no sistema da defesa civil. Isso equivale a 45% dos municípios gaúchos. Então, estamos trabalhando para mitigar este momento. E não tem dúvida que com o avançar já anunciado pelo governador Eduardo Leite na agricultura, 275,9 milhões, 201 milhões, 73% deste valor é exatamente em ações de irrigação. O governador Eduardo Leite lançou dia 2 de dezembro, onde nós vamos ter a construção de micro açudes, aproximadamente 6 mil micro açudes nos municípios do nosso estado, 750 poços artesianos com caixa d'água, com bomba de indução e toda a parte de instalação da água. E também vamos ter 1.500 cisternas para fornecer aos nossos municípios com estiagem aqui no nosso estado. Nós estamos com quase 226 municípios que decretaram a situação de emergência no nosso estado. Esse avançar na agricultura, ele também vai dar um alento, uma mitigação na população, principalmente naquela da zona rural. E a defesa civil está já dispondo para os municípios os nossos reservatórios, móveis de água. Adquirimos o dobro, hoje temos 80 reservatórios com capacidade para 4.500 vistas de água, que já estão à disposição dos municípios. Já fizemos contato com a Secretaria de Proteção Nacional da Defesa Civil, que também já está aportando recursos para o estado. E a Defesa Civil está junto às prefeituras municipais para prestar todo o apoio necessário na decretação de situação de emergência, para que esse processo seja o mais sério possível, para minimizar essa situação de estiagem. O momento, como disse, é muito difícil, mas não temos dúvida que com essas ações que nós externamos a vocês, irmanados aí com a União, irmanados com os municípios e especialmente com os produtores rurais, nós vamos sim superar esse momento.